Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje estou trazendo aqui Deducto 2 para vocês, junto com os amiguinhos especiais. Então fica aí que ficou muito engraçado esse vídeo. E tamo junto e vamos lá para o jogo. Aí gente, pode dar oi para a galera do YouTube. Vamos gente. Hello. Oi. Eu estava falando para os inscritos, mas tudo bem, pode nem falar também. A gente já sou inscrito também. Eu sou inscrito também. Eu também, eu também sou inscrito. Eu sou inscrito, eu amo vocês. Meu Deus, é todo mundo careca, mano. Dá para escrever. Uau. Dá para escrever. Não, 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 não. Como você tem que escrever? O que? Dá para saber quem escreveu por causa da cor, mano. Aham. Como? Como vocês fazem isso? Anda. Pessoal, socorro. O que é isso, cara? Como fala? Bugudada. Ah, eu não sei o que eu vou desenhar, eu gosto de desenhar pirâmides, base de pirâmides. Mano, isso aqui é incrível. Meu Deus, que difícil de escrever. Isso, cara. Olha lá, ó. Olha o Bob. Bebê bonito. Esse é o bebê bonito. Como? Quem sabe você? Pode guardar várias coisas no... Ah, entendi. Dá para apagar? Dá para apagar. Está para apagar hoje todo mundo. Caramba, cara. Ninguém ouse apagar o louro, mano. Não, vou apagar o meu, cara. Isso aqui é uma cobra. Aqui, cara. Isso aqui é incrível, cara. Ah! Comece a partida, Kran. E comece. Está na hora de trabalhar. Então, bora, meus meninos. Vamos lá, vamos começar na office. Zé da mãe. Eita. Olá, Kran. Hora. Alô. Lanchinho. Olá, meu querido. Hora do lanchinho, galera. Vamos lá, descansa. Você está na hora de trabalhar. Por acaso, você já finalizou. Eu já vou trabalhar. É a minha primeira vez. Olha, Nenit, olha. É o que impostores diriam. Você precisa ir... Não! É. Olha, quem é o único que tem cabelo e a rosa aqui? Espera aí. Quem tem... É. Por que o senhor não está seguindo as... Melhor eu sair daqui. Era para você estar careca, senhor. Não, não. Sai daqui, sai daqui. Era para você estar... Eu vou usar... Pega a tesoura. Oh, dá licença que eu vou usar o toalete? Eu quero usar o toalete? Dá licença? É, eu vou resolver essa parada. Pega a tesoura. Pega a tesoura que está na hora, mano. Está na hora de cortar esse cabelo rosa aí, cara. Você está doido? Você acha que você pode trabalhar aqui com esse cabelo assim? Você falou que aqui... Você falou que aqui era uma empresa... Que era uma empresa... Que ia abraçar pessoas com o cabelo rosa. Você falou para mim. E eu? Você está demitido. Você está demitido. O que é o Roberto Justus? Demitido, mano. Cran, você está demitido, Cran. Demitido. Está bom, então. Eu estou demitido. Está bom, então. Eu estou animando. Você está demitido, cara. Eu vou falar para o gerente. Para de me seguir, me deixa. Eu entendi no banheiro errado. Eu entendi no banheiro errado. Desculpa. Ai, meu Deus. Eu entendi no banheiro errado, galera. Eu estou... Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Apertando a tecla M, nós podemos verificar as tarefas que temos para fazer. E a gente já tem uma tarefinha aqui, que é... Provavelmente é passar um cartão. Deixa eu ver. Tá. O M aparece e o M apaga o mapa. Então, vamos lá. Esse aqui eu já conheço do Deducto 1. A gente só precisa encostar nosso cartão aqui. Que ele vai... Vai completar a nossa missão. Então, vamos correr. Porque, assim, se a gente completar todas as missões... Cadê o VP apoderado? Eu estou aqui. Meu Deus. Eu acho que o Victor é o impostor. Victor. O ouvidor. O ouvidor. Votor. Que medo, velho. Eu fui embora daqui, mano. Opa! O que é isso, hein? Cadê o Victor, hein, mano? Ele está lá na sala de reunião, velho. Está vivo? Está vivo. Mas eu fiquei com medo dele sair correndo. Eu sou um cara muito assustado, cara. Eu acho que é o Ananitio. O cara trabalhando bonitinho. Alguém aí está com fome? O que é da velha? Nove, oito... O que você está fazendo? Você está ligando para quem? Sete, oito... Oi, oi, oi! Oi? Você está usando o telefone do chefe, é isso? É que eu precisava fazer uma ligação com urgência. Ah, é? Por que você não usou seu celular? Eu queria ligar para o Godenot e pedir um salve. Ah, entendi. Aí tem que ser anônimo mesmo, né? Ele não pode saber. Ai! Olha! Ai, meu Deus, que susto, cara! Eu sentei! Eu sentei! Você sentou, cara! Você sentou também! A gente pode sentar, cara! Meu Deus, a tecnologia é incrível! Cara, eu estou muito feliz, cara. Eu estou muito feliz, mano. Eu nunca estive tão feliz sentado em um banco. Como que a gente consegue sentar em um banco, cara? Cara, a gente tem perna e senta no banco. Como assim, cara? Não precisa avisar. Viu? Então, eu terminei minhas tasks. Ó, está faltando só uma pessoa terminar as tasks, porque o impostor está tranquilo. Ué? Ué? Quem era? Parabéns! Parabéns! Roda o mouse! 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 Pera aí! Alguma coisa de errada não está certa. A Nana simplesmente caiu. Que era o manco? Ah, era a Nana? Era a Nana? Ela só caiu. Ela só caiu da partida. Mano. A Nana estava muito suspeita mesmo, velho. Ela estava rodando para lá e para cá, velho. Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que estão? Olá, olá! Olá! Como é que está aí o horário de trabalho de vocês? Estão produzindo bastante? Tudo certo. Ah, entendi. Precisa gravar a tal hora, hein, gente. Tudo bom? Entendi. Está mal amarrado, hein? Entendi. Tem sangue meu aqui? Hã? Vem ver. Como assim? É sério, é sério. Olha aqui o que está escrito aqui. Sangue de Kazun. O que é isso? Está aparecendo o meu. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, galera? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí você vai ver. É o meu sangue. O que é isso aqui, cara? Não, Deus. Tem uma caixa com o teu nome aqui, Nana. Mentira. Joga, joga a caixa. Tem várias caixas com vários nomes. Aqui, achei a do Godenot. Eu preciso achar a minha. Achei a sua, Kazun. Achei. Eu achei uma aqui. Tem uma aqui também, Ana. O que é isso aqui? O que é que a gente faz com isso? Eu não sei. É uma task. Mas eu não estou conseguindo fazer ela. Não entendi como é que faz. Como é que a gente solta a caixa? Eu também queria saber, viu? Que botão que solta. O sangue. Vocês estão vendo isso aqui? Está escrito que... Nossa, o sangue. Nossa. Está escrito que a evidência é o meu celular. É o seu? Então vem aqui. Vem aqui, olha. O que é isso? Eu sou o juiz. O que está acontecendo? Eu sou o juiz. Como é o fim? O que aconteceu? O que é que aconteceu? Bem, como podemos ver aqui, temos um caso muito importante. Parece que Kran não está aderindo a todos os trajes de trabalho. Ele está com o cabelo. Então, eu acho que ele é impostor. Já falaram que eu podia entrar de cabelo rosa aqui e não iriam me julgar. O que é o persecutor, gente? O que é o persecutor ou o defendente? Eu estou aqui agora, dando a minha palavra. O que é isso, Kran? É o... Quem vai defender o Kran? Quem que quer defender o Kran? Ô, Votor, me defende, Votor. Eu não boto minha mão no fogo, não. O Kran é indefensável. Não, cara, por favor, Kran. Eu acho que... Senta aí, senta aí. Olha lá, vamos ver. Por favor, Votor. Ordem nessa bagaça. Por favor. Você usa suco, Kran. Por favor, juiz, eu não uso suco. Eu posso prender ele em vez de matar ele. Eu vou prender você, Kran. Não, por favor, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Você está preso. Eu fui de boca na pia. Bebe água aí, Kran. Bebe água aí. Eu vou procurar ele. Eu fui de boca na pia, cara. Eu estou morto. Você está morto. Eu não estou preso. Ele não está aqui. Sumiu. Ocação. Acharam? Mano, Vitor. Vitor, Vitor, Vitor. Eu. Era para ele estar na academia, do jeito que ele é. A menina acabou de sair daqui. Eita, quem sai? Eu tenho coisa para limpar aqui. É o seguinte. É o seguinte agora. A gente vai conversar agora diferente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, gente. O que aconteceu? Você que matou ele? Você estava com uma arma. Você estava com uma arma. Mas pera, o que aconteceu? Não, 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 exalto. Não, beleza. Eu não estou. Você está presa. Eu não estou. Não, não. Você está presa. Não, não. Você matou a sangue frio, o nosso amigo Vitor. Ele me apontou uma arma. Você vai morrer. Foi leite de uma defesa. Foi leite de uma defesa. Eu vi você saindo da porta vermelha. Ele me apontou uma arma na cabeça. Foi leite de uma defesa. É, apontou uma carica. Você é leite de uma defesa. Sim. É menos letal que ela. É menos letal que ela. Você tem 15 segundos de vida. Não. Como que pode duas vezes seguidas? É, é muito legal. Mano, não é? Ai, meu Deus. É engraçado. É, acabou pra você. Acabou essa mamata. Acabou sua vida de crime. Não. Está na hora. O martelinho tocou. E agora? Agora é que eu macho. Morte! Morte! Nossa senhora, cara. Olha, macho. Olha o rock. 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 Olha só onde estamos. E aí galera, bora trabalhar, Walter? Mano, eu chorei de rir, é o seguinte, todo mundo parado, ploft, bichão caindo duro. Opa, um bode de tinta, vamos ver se a gente consegue fazer com esse bode de tinta, tenho que colocar tinta branca e eu tenho que colocar tinta azul. É isso? Que susto, velho! Branco? Mas já tá branco. Eu acho que tem que deixar ele meio azul. Olha lá, olha lá, olha lá. Não! Que isso? Foi sem querer. O que aconteceu? Foi sem querer. Não, mas é tudo bem, é tudo bem. Mas pelo menos você pode ver que tá todo mundo vivo. A gente te manda pra fora, homem queira brincadeira. Ah, então quer dizer que a Nani Chuan é impostora. Não, vou sem querer. Tô quer dizer que você tá apertando o botão pensando que vai explodir o mapa, é isso. É só, hein? Não! Não! Por que o God tá dentro de um? Mano, o God tá dentro de um barril, mano. De um barril? Pois é. É, porque ele é o Chaves, Chaves, Chaves. Tem coisa aqui em cima. Tem coisa aqui em cima. Tem um servidor aqui. E você é impostor, é? Você é impostor? Você é impostor por acaso? Olha lá, ó. Joga na caçada. Eu não. Sai daqui, sai daqui, velho. Tem que me lembrar. Você é o impostor, é, sem vergonha? Eu sou impostor. Eu sou impostor, eu quero. O que que tá acontecendo aqui? Não, mas cadê o... Eita! Aqui não pode, senhor. Aqui é só para pintores. Ah, entendi. Caramba! Tão trabalhando bem aqui? É só pintor que pode aqui. Nossa, que legal. Tão trabalhando bem, ó. Tão fazendo... Tão pintando umas paredes, fazendo a obra aqui, ó. Ah, entendi. É, ó. Como é que eu pego uma dessas que eu também quero pintar, galera? Eu também quero pintar. Eu também quero pintar, cara. O que é isso? O quê? Que susto. Eu pensei que eu tava colocando alguma coisa na mão aí, hein. O que que você tinha na mão? Oi? O que que você tinha na mão? Tinha um negócio aí, cara. Você tinha alguma coisa na mão, que eu vi? Não. Tinha uma coisa na tua mão. Tem uma coisa na mão, Yuri. Tem uma coisa na mão, Yuri! O que eu tenho na mão? Mostra o que você tem. Ele é fácil, professor. Não tenho nada, não. Mostra o que você tem ali. Ele é fácil. Sai, tá bom. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai, 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 sai. É o seguinte... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!